E a gente conversa por Skype com a nutricionista Marília Rojas, ela é parceira de conteúdo aqui do nosso programa, ela tem o canal Mundo Novo de Sabores no YouTube. Oi Marília, tudo bom? Oi Thalita, boa tarde aí pra todos vocês. Boa tarde. Conta pra gente como que nós podemos usar os alimentos a nosso favor pra se livrar dessas doenças oportunistas, que chegam com variação de temperatura, por exemplo. É, o ideal seria sempre utilizar alimentos pra aumentar a nossa imunidade, né? Então os mais conhecidos são os alimentos ricos em vitamina C, então as frutas cítricas, agora também é época aí de acerola, goiaba, ameixa, então são frutas que você pode utilizar, né? O gengibre também tá na época, então poderia ser utilizado como ela tava comentando, né? Num chá também vai ajudar. Eu gosto às vezes também de ralar, né? Um pouquinho de gengibre, pode colocar na comida, também ajuda. E pra aumentar também a imunidade é legal o lactobacilo. Então, que tá presente nos iogurtes ou em alimentos fermentados. Então é ideal incluir assim no dia a dia, que vai ajudar a aumentar a imunidade. E uma coisa que é legal de falar é que sempre que o intestino tá funcionando bem, a nossa imunidade está boa, né? Então cuidar sempre do funcionamento do intestino. Ah, que interessante essa relação do intestino com a saúde como um todo. Agora, me diz uma coisa, você também dá pra gente falar sobre a safra do mês, então sobre o que dá pra gente comprar pra não pesar no bolso e ter uma alimentação saudável, né? Conta um pouquinho pra gente quais são esses alimentos. É, as frutas da estação, então agora tá entrando o caqui, que é uma fruta muito saborosa, bem docinha. Tem a banana, a maçã também tá na época, né? Também a acerola, como eu falei, jaca. Aí tem os legumes que são... Então tem gengibre, tem abóbora, abobrinha, tomate também tá na época. E de verduras tem repolho, acelga, espinafre, hortelã, o louro também tá nessa época agora em fevereiro. Então aproveitar essa, que é mais barato, mais saboroso, né? Então aproveitar essas frutas, esses legumes. Marília, muito obrigada pela participação. Valeu, até a próxima, até semana que vem, Marília. Eu que agradeço.